Dica de operação aí pessoal, canabial antigo aí, já tá indo pro décimo primeiro porte Acaba enroscando muito capim ali, na canela aí, na talista do corte de base Então qual é a dica aí? Sempre que você for manobrar a máquina, com a situação aí, muito capim, ó lá na frente só tem a canela Então se você for manobrar a máquina, tá dando reversão no sistema durante a manobra Vai meio que manobrar em alta ali, mas é uma forma de você não embuchar a máquina Consequentemente vai tá perdendo mais tempo Às vezes ocorre de princípio de incêndio, né, pela quantidade de capim Então sempre tá dando reversão no sistema aí, nos carreadores, no período de manobra Enquanto você tá manobrando, a reversão tá fazendo com que o acúmulo de capim Saia da canela do corte de base ali, nas talistas dentadas ali, que ajuda a alimentação da máquina Então, sempre tá procurando fazer isso E com isso você vai tá evitando perda de tempo A máquina tá embuchando aí, porque acaba enroscando muito cabim Não tem poder de tração nas canelas ali, porque fica rolisto de cabim E não tem espaço pra cana passar depois, né Então tá sempre fazendo esse macetezinho aí, esse detalhezinho aí na operação Pra não sofrer tanto E consequentemente, princípio de incêndio, esse tipo de coisa, devido à quantidade de capim enroscado na canela ali do corte de base Acaba esquentando muito, né Fazendo uma fricção ali com o capim, com o cana, com tudo A mágica, vou de embuchar, ó É muito capim Vou dar reversão agora Essa condição pode acontecer no meio do talhão, lógico Mas é uma forma que você tem pra amenizar em questão das manobras, né Quando você tá manobrando, tá dando reversão no sistema Depois eu vou tecer lá, quando tiver no carreador, e vou filmar É, todo o procedimento Vamos ver a quantidade de resto de capim que sai dentro da máquina Uma quantidade aí, volumosa E na reversão ela consegue acumular uma boa quantidade desse capim aí E depois vai se... Se auto limpando aí, quando dá reversão Nas duas chapaguias que tem ali pro corte de base Eu vou tá mostrando na prática lá embaixo depois pra ver essa condição aí, como que fica Então a dica é essa Área de capim, né Reversão na medida do possível em todas as manobras Ou em todos os carreadores Sem contar as vezes que vai tá dando problema aí De tá empuxando não por causa da cana Mas por causa do capim O excesso na canela ali, beleza? Então vamos dar uma pausa no vídeo aí Chegar no carreador, fazer manobra Vamos fazer em alta, né Dando reversão Vou tá mostrando pra vocês aí Vamos dar uma olhada aí Como é que tá a canela do corte de base aqui da máquina Essa condição aqui, ó Tá tampada aí A talisca aqui da canela Já sumiu, ó Aí aqui já tá afiado de tanto pra sacana Quando eu der reversão A própria mato já vai cortar aqui, ó Na chapa guia da estrutura aqui, ó Por causa de base Ó a condição aí Beleza? Então qual é a dica? Tem até um vídeo aí que chegou, né Virar até cômico aí Devido a... Já um senhor aí trabalha na manutenção Reclamando do terceiro por causa da quantidade de capim Né, e a máquina Cheia de mato aí E ele teve que entrar lá e embuxar Quando eu olhei o vídeo Eu fiquei, né, apreensivo Era só da reversão em todo o carreador E amenizava bastante a situação aí Então eu vou tá fazendo A gente vai tá acompanhando Depois eu volto aqui E mostro como que ficou depois da reversão Beleza? Tô dando reversão no sistema aí, ó Só pra gente fazer acompanhamento O carreador tava limpo Igual ali, ó Ó o tanto de capim que ficou lá Solto lá Vai limpar 100%? Vamos lá E vai amenizar É uma condição aí Mas melhora bastante aí Beleza? Agora vamos lá descer com molhar O tanto de pipoca Que vem de... Mato triturado aí Da canela aí E do rolo tambador Bastante capim aí Vamos voltar lá e dar uma conferida O rolo tambador aí Praticamente não saiu Porque não tem que encostar, né? Ó, é meio difícil aí Mas dando várias reversões aí De acordo com o que vai manobrando Vai sair Mas a canela igual eu disse Expliquei, ó A canela do corre de base tá limpa Porque quando você dá reversão O mato pega aqui, ó Né? O capim pega aqui E se você olhar Essa chapa Ela tá meio que afiada De tanto tá passando aí É a cana Né? Então a chapa aqui É do corre de base Beleza? E aí de acordo Com o que você vai dando reversão É... O rolo tambador Também vai limpando aos pontos Né? Se você olhar É um mato Um capim bem resistente, ó Vamos ver aqui Rolou só com o pé inteiro Né? Então é bem complicado Mas... Olha a situação, ó Agora olha a situação da canela Né? Vamos olhar, ó A condição da canela Do corre de base Ficou bastante limpo aí E... Pelo menos soltou aqui Do rolo tombador, ó Às vezes quando você tá colhendo Pra própria... A própria cana vai... Vai puxando ele E vai jogando pra dentro lá Que isso eu faço até pra tirar, ó Não peguei a luva lá Mas enfim É só um mato Se você der a reversão no sistema, ó Só pra você ver, ó Fazendo na prática E mostrando como funciona Né? Pronto Rolo tombador Porque a reversão frouxe o capim do rolo Fica fácil de tirar, né? Na mão, como vocês virem Acabei fazendo errado Que pode até usar uma luva Mas é só pra aproveitar o embalo aí De estar mostrando O que poderia ser feito Pra melhorar aí Beleza, pessoal? Então espero estar ajudando Contribuindo com alguém De alguma forma Desde já, meu muito obrigado Agradeço a todos Que vêm acompanhando o canal E seguindo aí E... Deixa seu like Não esquece Compartilha Nunca sabemos de tudo E o mínimo detalhe Pode nos ajudar muito Na operação aí No dia a dia Valeu E obrigado a todos aí E obrigado a todos